Batata chips é um dos meus pratos preferidos, batata chips e palha pra trabalhar, porque tá dinheiro. Eu fabrico e eu posso colocar ali na minha lojinha, as pessoas vão vir e vão comprar. E além disso, eu posso empacotar todo mundo nos pacotinhos, fazer ali tudo bem bonitinho e sair e vender pra lanchonetes. Barzinho, barzinho que compra batata chips, gente, vocês não tem noção da quantidade de batata chips que Boteco compra. Boteco, o povo que vende cerveja, restaurantezinho que é tira gosto, padaria, lanchonete, quiosquezinho de rua, barraquinha de rua. Gente, eu vendia, tinha uma senhorinha que ficava na parada de ônibus com chiclete, balinha, eu passava lá e vendia batata chips pra ela. Eram três cartelas, três cartelinhas por toda vez que eu passava. E eu passava nela umas três, quatro vezes por semana. Como ela vendia só um pouquinho todo dia ali, ela só comprava um pouquinho, ó, minha barraquinha pequena, não dá pra comprar muito. Sempre que você passar, vem aqui que eu vou estar comprando com você. Aí eu passava, era três cartelinhas, dez reais cada uma, era trinta conto, só com aquela senhorinha ali. Três vezes por semana, três vezes de trinta reais, noventa conto, por semana com aquela senhora ali. Noventa vezes, quatro vezes na semana, quatro semanas que a gente tem no mês. Nove, nove, dezoito, vinte e sete, é... Ixi, nem sei, dezoito é trinta e seis aí, ó. Então é trezentos e sessenta pau com uma barraquinha de rua que eu só passava lá e fornecia batatinha chips e ela ficava vendendo. Então assim, o dinheiro existe? Existe. Agora, papai sentar ali, hein, eu quero trabalhar com a batata. E fica lá esperando, senta lá e fica, hum, cliente. Ninguém nem sabe que você existe. É pouco provável que você tenha lucratividade. Então, senta o pau em tudo. Isso não é o momento mais de você esperar um milagre. É o momento de você se tornar um milagre na sua vida. Faz sua produção de batata e vai pra rua. Ah, mas eu trabalho com batata palito. Eu não tenho... O que eu posso fazer com batata palito? Produz batata palito pré-frita e venda para restaurantes, lanchonetes, pros delíveres da sua cidade. Pega o delivery que tem na sua região aí que vende batata frita e vai lá, ó. Fulano, eu tenho batata pré-frita e produzida de forma artesanal. Não é congelada, tá? O que você vai poder fazer com essa batata? Em vez de você levar 10 minutos pra poder fritar a porção, essa minha batata aqui, você consegue finalizar a porção lá, de até 700 a 800 gramas ali, em apenas 2 minutos e 30 segundos. Como assim, cara? Não é congelada e eu frito em 2 minutos e 30 segundos? Sério? Seríssimo! Se quiser, eu vou te mandar aqui um pacote de 2 quilos pra você experimentar. Dá um pacote de 2 quilos pra esse cara e você vai ver o que acontece. O delivery dele vai comprar de você. E aí, o que que acontece? Você vendia só pra você, agora você vende pra você. O mesmo tanto que você usa na sua loja, você vai produzir pra aquele cara. E aí, o que que aconteceu? Se você, o mesmo tanto que você produzia pra aquele outro delivery, você dobrou a sua produção. Encontra outro, tá? Encontra mais um que também é delivery. Aí você coloca a mesma quantidade pro outro. E encontra o terceiro, o quarto, o quinto. Sacou a parada? O dinheiro existe. Agora, ficar dentro de casa, sentadinho com o bumbumzinho aí no sofazinho, ou lá na lojinha, sentado, esperando, vendo se aparece alguém. Ei, fulano, não tem ninguém, eu nem tava vindo, eu tava falando sozinho. Sacou? Então, o caminho vai ser, o dinheiro existe. Agora, talvez o jeito que você tá fazendo é que ele não tá se querendo aparecer pra você. Beleza? E aí, fulano, não tem ninguém, eu não tenho 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 ninguém,